O Deus te enlouque e adece Este lamento do coração Mesmo que as dores nos ofrem, Temos em Vós consomação Vossa presença faz viver Faz-nos sentir a eternidade Ó Deus da vida, Deus amor Mesmo que as trevas nos envolvam Sempre mais forte é Vossa luz Mesmo que a morte nos visite Ressuscitado está Jesus Mesmo que as trevas nos envolvam Sempre mais forte é Vossa luz Mesmo que a morte nos visite Ressuscitado está Jesus Vossa presença faz viver Faz-nos sentir a eternidade Ó Deus da vida, Deus amor Vossa presença faz viver Faz-nos sentir a eternidade Ó Deus da vida, Deus amor Vinde, Senhor, em nosso auxílio Vinde conosco caminhar Com os discípulos pela estrada Com Vosco vamos ressuscitar Vossa presença faz viver Vossa presença faz viver Faz-nos sentir a eternidade Ó Deus da vida, Deus amor Amém Tanta vida, Deus amor Não pode se perder Tanta vida, não pode assim morrer A vida nos foi dada para amar Amor é vida nova germinar E quem ama para sempre há de viver Viver feliz Viver feliz Viver feliz Viver em Deus A vida é fruto de um amor tão forte Mais forte, mais forte Mais forte mesmo que a própria morte O amor de Deus O amor de Deus prepara a vida nos chamou Além da morte Além da morte, um novo mar nos preparou Tanta vida nos chamou Tanta vida não pode se apagar Tanta vida não vai se destruir A vida é fruto de um amor A vida é fruto de um amor tão forte Mais forte, mais forte Mais forte mesmo que a própria morte Tanta vida é fruto de um amor tão forte O amor de Deus que para a vida nos chamou Além da morte, um novo mar nos preparou Tanta vida não pode se guardar Quem guardar esta vida vai perder E quem doar a vida pelo irmão E quem promove gestos de perdão Com certeza para sempre vai viver Viver na paz Viver no amor A vida é fruto de um amor tão forte Mais forte, mais forte mesmo que a própria morte O amor de Deus que para a vida nos chamou Além da morte, um novo mar nos preparou 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 Sempre que andamos neste mundo Vem conosco, Senhor, vem caminhar Sempre que andamos neste mundo Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, nossa vida iluminar Vem, Senhor, nossa vida iluminar Por vezes na dor caímos Porque o caminho é cansativo Então vem, Senhor, estende Tua mão Tu nos salvas, és Deus vivo Mesmo que andamos neste mundo Mesmo que a morte nos perturbe O Senhor, que andamos neste mundo O Senhor, vence este seu poder Vive, Senhor, ressuscitado Nada mais nós temos a temer Por vezes na dor caímos, porque o caminho é cansativo. Então vem, Senhor, estende Tua mão, que nos salvas és Deus vivo. Tudo é tão frágil neste mundo, só não faça e não morre o Teu amor. Se neste amor também vivemos, vida nova teremos, ó Senhor. Por vezes na dor caímos, porque o caminho é cansativo. Então vem, Senhor, estende Tua mão, que nos salvas és Deus vivo. Sábios e humildes deste mundo, como estrelas no céu brilharão. Justos, maternos e libertos vão viver na eterna comunhão. Por vezes na dor caímos, porque o caminho é cansativo. Então vem, Senhor, estende Tua mão, que nos salvas és Deus vivo. Tudo salvas és Deus vivo. Feliz. Feliz. Suas obras nos acompanham, ó Deus da vida, de vós viemos, em vós vivemos, sois Deus de amor, em vosso Filho, nos redimistes, eterna vida, sois ó Senhor Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham, ó Deus da vida, que suas obras nos acompanham, horas que passam, tempo da vida, é nosso tempo de construir Em tua vida, este é conquista, felicidade é bem ser fim Luzes e sombras, este caminho, tantas perguntas, vá responder Toda a verdade Cristo revela, pelo Evangelho, com seu viver Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham Vemos em Cristo ressuscitado, cremos nas cruzes do amor também Nesta passagem por este mundo, cremos na vida o eterno bem Oh Deus vontade, misericórdia, em que piedade, dai-nos perdão Nossa perdura nos acompanha, somos felizes em vossas mãos Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham Oh Senhor, sóis minha rocha Oh Senhor, sóis minha rocha Sois a minha proteção Oh Senhor, sóis minha proteção Oh Senhor, sóis minha esperança Eu me entrego em vossas mãos 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 Sempre vemos, nós podemos, existimos em Vós, Senhor. 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 Levando a vida, Vós, Senhor. Vós, Senhor. Vós, Senhor. Vida, vida no amor. Vós, Senhor. 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 Em Cristo todos terão a vida Aleluia, aleluia Em Cristo todos terão a vida Aleluia, aleluia Aleluia Quando chegar a dor Tocando forte o sentimento Quando a separação Aumenta mais o sofrimento Tudo parece então Nos deixar na escuridão Mas a fé vem ofertar Nova luz e volta olhar Nestas horas difíceis Nestas horas sofridas Vem Jesus confirmar Eu sou a ressurreição e a vida Quando não falam mais Nossas palavras Tudo se cala Quando ao silenciar Nossa presença É que mais fala Tudo começa então Permitir uma canção Que a esperança vem trazer Que o amor faz entender Nestas horas difíceis Nestas horas sofridas Vem Jesus confirmar Eu sou a ressurreição e a vida Música 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 Os corações Tudo vai se transformar O temor vai terminar O futuro vai sorrir E a paz irá florir Nestas horas difíceis Nestas horas sofridas Vem Jesus confirmar Eu sou a ressurreição e a vida Tu és a ressurreição e a vida Eu sou o pão da vida O pão da vida eterna O pão que vem do céu Terá a vida plena Sem lágrimas, sem dores No amor e no verdade Será a ressurreição Senhor, sois alimento O pão que não perece O pão que vem de Deus Nos passos do caminho Nas rosas dos destinos Sustentos, sois Senhor Sois vida, sois amor Felizes caminhamos Seguros nós Seguros nós andamos Com meus passos Vacilantes Vacilantes Caminharei para ti Com meu pranto Com meu pranto Minhas lágrimas Caminharei para ti Este coração maravilhoso Este coração maravilhoso Que tu deste Este coração Foi feito para ti Este coração Foi feito para ti Com angústias E com lutas Caminharei para ti Com fracassos E com lutas Caminharei para ti Com fracassos Com fracassos E com lutas Caminharei para ti Este coração foi feito para ti, este coração foi feito para ti. Com pecados e virtudes caminharei para ti. Com tristezas e alegrias caminharei para ti. Neste coração maravilhoso que tu deste, este coração foi feito para ti. Neste coração foi feito para ti. Com temores e coragem caminharei para ti. Com a força e a esperança caminharei para ti. Neste coração maravilhoso que tu deste, este coração foi feito para ti. Neste coração foi feito para ti. Ó Pai, eu tentei ser alguém e descobri que sou teu filho. Ó Pai, nós tentamos ser alguém e descobri que sou tua filha. Ó Pai, nós tentamos ser alguém e descobri que somos teus filhos. Ó Pai, nós tentamos ser alguém e descobri que somos teus filhos. Ó Pai, nós tentamos ser alguém e descobri que somos teus filhos.